Tudo começa assim, em rama. Esta é a nossa matéria-prima. Trabalhamos todo o tipo de fibras, das naturais às não naturais, em mistura ou individualmente, com uma vasta experiência na composição poliéster viscose elastano. O nosso ciclo produtivo é constituído por fiação tinturaria, torcedura, selagem e acabamentos. E no decorrer deste processo, executam-se diversos testes e o produto é analisado muitas vezes. Só depois o tecido pode ser enviado para os nossos clientes numa grande viagem pelo mundo. Estamos presentes em diferentes mercados que se distribuem por mais de 30 países. Mas antes de aqui chegarmos, realizámos um intenso trabalho de pesquisa de tendências e de antevisão das necessidades, interagindo continuamente com todos os nossos parceiros. Investimos muito na criação e na inovação de cada tecido e de cada coleção. Assentos numa história que começou em 1927, somos uma referência no setor têxtil e no mundo da moda. Criámos e registámos prestigiadas marcas ao longo de todas estas décadas, como a Rioplex, a Texlen e a Cerâmica. Inovamos, ousamos e estamos na vanguarda da tecnologia. Contamos com o conhecimento dos nossos mais de mil colaboradores. Como vê, abraçamos grandes desafios. responsavelmente, claro. E vamos continuar por muito tempo a escrever a nossa história. A pensar. A observar. A testar. A compor. A criar. A inovar.